Boa meus parceiros, aqui é o filtão da bicha O barulho já até muda né O barulho já está gravando O barulho já Aí minha família, tá assim o bairro E a moto está pegando fogo para a chatechava E aí Vamos lá. Tem dois carros travados no bagulho, rapaziada. Tem dois carros travados no bagulho, rapaziada. Ae, esse vídeozinho no baile dá tudo direito ao torno, mesmo assim não é só um bifo no canal, hein? Só deixando que vocês curtirem, rapazes, eu nem tô falando muito, até agora eu tenho que falar pra vocês, deixar o dedzinho no like boa. A moto tá cozinhando. Vai, aguenta, pode desistirar, aguenta. A porra aí mandou, hein? Fácil. Marginz 93. Anota aí, parceiro. Sacar a blusa, né, minha família? Guardar os parafusos do filtro pra não perder aí, boa. Amarrar a blusa aqui, né? É um mili-duque. Naf aspects, kulasluge. W tej num morro do fogão no prazer, né? Você tá ali, tá aí, na boca,роется. Com oTeXas abi, vou pegar uma boa 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 dia, ouviu. A gente Why. É um milagre, ó Peris. Aquele modelo A moto Amanda, a moto 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 A moto, a moto 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 A moto